O chá de canela emagrece e é rico em benefícios. De acordo com uma pesquisa universitária feita nos Estados Unidos, a canela pode diminuir drasticamente os níveis de açúcar presentes no sangue. Dessa forma pode reduzir as chances de desenvolvimento de diabetes. Isso pode ser alcançado se a pessoa incorporar a sua rotina e hábito de colocar uma colher de canela na sua alimentação do café da manhã. A conclusão do qual chegaram os cientistas foi de que a canela abaixa a concentração de glicose no sangue e também aumenta a sensibilidade à insulina. Os pesquisadores ficaram otimistas com os resultados, pois cerca de 80 milhões de adultos americanos possuem predisposição a diabetes e a canela é um alimento simples e saboroso que pode ser facilmente incluído na alimentação das pessoas, podendo ser adicionada a uma grande variedade de alimentos. Outros benefícios da canela. A canela tem propriedades antibacterianas e antifungos, assim combate bactérias e fungos dos tipos nocivos. Também se mostra bastante eficaz contra candidíases e úlceras. Tem propriedades anti-inflamatórias e age no processo de desinflamação de tecidos em outros. É uma rica fonte de substâncias como manganês, ferro e cálcio. Possui determinadas substâncias que combatem os radicais livres e isso contribui, por exemplo, para a prevenção do envelhecimento precoce e enfraquecimento dos fios de cabelo. Ajuda em casos de diarreia, duros molares, resfriados, simples e estimula a memória. Possui benefícios para quem deseja emagrecer. Seu efeito termogênico promove o aumento de temperatura do corpo, assim facilitando a queima das gorduras, mas o estômago esvazia de forma mais lenta. Desse modo, a pessoa demora mais a sentir fome, elimina a vontade de comer doces devido ao seu sabor adocicado, podendo ser usada inclusive para adoçar leite, café, sucos e vitaminas. Obrigado. 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 Obrigado.